O presidente da Câmara de Vereadores, vereador N. Lima, prefeito em exercício da cidade de Rio Branco, começou a sua agenda desta terça-feira visitando a unidade de produção da EMURB. Aqui, acompanhado do diretor-presidente da empresa, ele visitou todos os departamentos, cumprimentou os servidores e avaliou o trabalho que a empresa desenvolve em defesa da sociedade rio-branquense. E o que eu vejo hoje aqui é uma mudança radical e o prefeito tem que mostrar isso para a sociedade. É uma EMURB realmente trabalhando com o que a EMURB tem para trabalhar e dando condição para que seja feito o serviço nas nossas ruas e na nossa cidade. Bem aqui ao fundo, você observa uma grande quantidade de brita. Isso faz parte da sequência de insumos adquiridos pela prefeitura para tapa-buracos, melhoria de ramais e realização de obras estruturantes na capital. O diretor-presidente da empresa municipal de urbanização, José Assis, explicou o que é produzido aqui na unidade de produção da EMURB e como esse material é entregue à sociedade. Nossa fábrica de tubo aqui, nós fabricamos tubo ponta e bolsa, né? Que tem um custo maior na hora do consumo de material. Não é o ponta, o macho e fêmea, que é mais normal no dia a dia aí. Então, a qualidade do nosso material é melhor. O nosso, ele é ensaiado pela FUNTAC, a qualidade do nosso concreto também. Então, hoje, nós temos a nossa fábrica como uma das melhores da cidade. Todos os produtos que nós utilizamos no dia a dia, né? Como a recuperação de meio fio, recuperação de drenagem, que são os bueiros, o asfalto que aplicamos nas vias, todos esses produtos são fabricados aqui. O prefeito em exercício disse que gostou do que viu aqui na unidade de produção da EMURB. Depois, ele seguiu na companhia do diretor-presidente da empresa para uma visita aos servidores na sede administrativa da EMURB.